Então, velho, dia de treino, velho, vou ensinar como é que faz pra você fazer uma tatuá assim, maluco. É nóis, vou tentar ensinar pra vocês aqui alguma coisa, ensinar e aprender, né? Bom, vou tentar gravar aqui, não sei se como que vai sair, tô sozinho aqui. Então, EVA, desenho tirado na matriz, né? Isso aí, bora lá. Bom, a máquina usa essa, a piqueira pra treino e uma 7RRL de traço. Começar sempre da esquerda pra direita, pra esquerda, pra não, pra acabar não prejudicando o desenho. Eu não sei como que eu vou gravar, velho. Tá bom, mas vamos lá. É nóis. Agulha uns três, três, três milímetros e meio pra fora. É totalmente diferente de uma pele, né, humana. Bora. Movimento de pêndulo. Móvimento de pêndulo. Agora, João, vai. É é só isso. É? É, é, é. 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 é bem difícil de tu aplicar tint e tal então por isso eu vou tentar dar honra aqui pra mim nunca entra de vez com agulhas, sempre um movimento de pêndulo e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na verdade eu já passei fazendo toda coisa aqui, né? Para facilitar a limpeza. Vamos lá. 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 e tal tentar ir até o final sempre dos traços né velho no começo e até o final e vamos dar uma limpadinha então o trechinho entra devagarinho e sai a mesma coisa aqui, entra e sai ele vai sair ele vai sair ele vai sair ele vai sair E aqui na emenda no caso do traço, você vai fazer o seguinte como ela parou daqui, você vai voltar um pouquinho mais atrás e vai colocando e tirando, entendeu? Pêndula é aquele que eu te falei ele não vai ficar em emenda e aí e aí e aí Bom, vamos lá. Eu vou cortar esse vídeo, cara. Só que uma noite eu tô meio apresentada. Mas a intenção é aprender junto, né, velho? Podendo passar alguma coisa pra alguém, já tá bom pra mim. E tentar aprender, né, cara? Essa tuagem é uma constante evolução. Olha, que mesma coisa. Aê. Bom, tu viu, né? Só com uma mão é foda. Ai, ai. Tá, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Tá. Bom, pra fazer o preenchimento... Vamos ver se dá pra pegar... Eu vou fazendo um movimento circular. Mais uma forma que eu sirvo. Vamos ver se dá pra pegar... Vamos lá. Vamos lá. Bom, no caso, dá uma pegadinha aqui. E para. Vamos fazer toda a tato. Mora a biqueira de novo, né, galera? Vamos lá. Vamos lá. Bom, aqui no cabelo eu vou fazer um ressaladinho e tentar fazer como eu faço. É isso tudo de hoje, né, velho? E o resultado... É nóis!